Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, nós queremos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do céu para entender esse tema maravilhoso que vamos estudar hoje com vocês, que é a sétima trombeta que será tocada. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelos teus filhos e filhas que estão aqui. Na presença do nosso Pai, invocamos a presença do Espírito Santo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e irmão mais velho nosso. Derrama sobre nós as tuas bênçãos. Abre a nossa mente para a tua palavra profética. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Queridos, nós estudamos com vocês sobre os sete selos e as sete trombetas, mas chegamos até a sexta trombeta. E deixamos para hoje de manhã a sétima trombeta em Apocalipse, capítulo 11. Abra sua Bíblia em Apocalipse 11. Vamos ver então a partir do verso 15. Apocalipse 11 a partir do verso 15. A sétima trombeta. Estudamos que Deus trabalha em ciclos de sete. Deus escreveu a história do cristianismo em ciclos de sete. Sete igrejas é a história do cristianismo. Deus escreveu também o juízo celestial em ciclos de sete. São as sete fases do juízo celestial. Deus escreveu também em sete fases a destruição que acontecerá na terra depois do fechamento da porta da graça. São as sete trombetas. E agora nós vamos estudar com vocês a grandiosidade daquilo que vai acontecer ao tocar-se a sétima trombeta. Em cada sétimo, um novo ciclo de sete se abre. Vocês pegaram esta ideia, não é? E o último ciclo de sete vai ser sete pragas. Elas começarão na sétima trombeta. Então o toque da sétima trombeta dá início às sete pragas, mas dá início também a algo majestoso que vai acontecer. Leia comigo agora o capítulo 11 e o verso 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam, Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. As primeiras seis trombetas falam de destruição. Satanás causando a destruição da terça parte das árvores, terça parte das águas do mar, terça parte das águas dos rios, terça parte do sol escurecendo, da lua e das estrelas, cinco meses de tormento na humanidade sobre aqueles que não têm o selo do Deus vivo, e então a sexta trombeta destruindo a terça parte da população do mundo. Mas a sétima trombeta, irmãos, não tem nada de terça parte. A sétima trombeta não tem nada a ver com o anjo do abismo. A sétima trombeta é toda focando, focalizando Jesus Cristo, a glória e a majestade de Jesus Cristo, quando estas vozes no céu são ouvidas dizendo, Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre. Ao se tocar a sétima trombeta, os céus vão ser bombardeados com esta voz poderosa, dizendo, Os reinos do mundo vieram a ser do seu Cristo. E o verso 16, Os vinte e quatro anciãos, vocês conhecem os vinte e quatro anciãos, que trabalham com Jesus, no ministério de Jesus. Eles, os vinte e quatro anciãos, que estão assentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E agora, verso 19, irmãos, E abriu-se no céu o templo de Deus. Quando é que o céu vai se abrir? E nós vamos ver o templo de Deus. Vamos ver a nova Jerusalém, porque capítulo 21, de Apocalipse, verso 3, diz que a nova Jerusalém é o templo de Deus, é o tabernáculo de Deus com o seu povo. Os céus vão se abrir. E neste espaço aberto no céu, nós vamos ver o quê? O templo de Deus. E vamos ver mais. O que mais veremos? O templo de Deus e o que mais? A arca do seu conserto foi vista no seu templo. Aqueles dez mandamentos que foram escritos em tábuas de pedra, entregas a Moisés. Esses dez mandamentos que foram escondidos antes da destruição de Jerusalém pelo exército babilônico, no ano 586. Os sacerdotes, eles pegaram a arca do conserto com os dez mandamentos e esconderam numa caverna nos arredores de Jerusalém e nunca mais foi encontrada. Pode ser que seja encontrada dentro de pouco tempo, mas ainda não foi encontrada. Mas aquela era a cópia, irmãos. Os dez mandamentos original estão onde? A lei de Deus original está no céu. A arca do conserto original está no céu. E aqui diz, quando a sétima trombeta for tocada, os céus se abrem e será visto no céu o quê? A arca do conserto. Os dez mandamentos aparecerão estampados no céu. Ímpios terão que ler os dez mandamentos. Pastores que pregaram contra a lei de Deus. Pastores que usaram púlpito para dizerem que a lei de Deus tinha sido abolida, destruída e que ninguém precisava guardar os dez mandamentos. Eles terão que contemplar a lei de Deus, uma lei que eles odeiam, porque Satanás odeia a lei de Deus. Mas ímpios e o próprio Satanás e os demônios terão que contemplar os dez mandamentos estampados no céu. Eu quero ler para vocês a descrição deste acontecimento, irmãos. É uma descrição majestosa que está no livro Grande Conflito, na página 639, parágrafo 1. No livro Grande Conflito, no capítulo 40, que fala sobre a libertação dos santos, na página 639, Deus descreveu o que aconteceria quando a sétima trombeta fosse tocada. Estou lendo agora para vocês. Enquanto estas palavras de santa confiança acendem a Deus, as nuvens recuam, e se veem os constelados céus, indescritivelmente gloriosos, em contraste com o firmamento negro e carregado de cada lado. A glória da cidade celestial emana das suas portas entreabertas. A glória da nova Jerusalém refugia por entre as portas entreabertas. Aparece então de encontro ao céu uma mão segurando duas tábuas de pedra dobradas uma sobre a outra. Diz o profeta, os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Salmo 50, verso 6. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas foi do Sinai proclamada como guia da vida, revela-se agora aos homens como a regra do juízo. A mão abre as tábuas e vence os preceitos do decálogo, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler. Ímpios e santos, eles leem os dez mandamentos. Desperta-se na memória, varrem-se de todas as mentes as trevas da superstição e heresia e os dez preceitos divinos. Breves, compreensivos e autorizados apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. É impossível descrever o horror e o desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. O Senhor lhes deu sua lei. Eles poderiam haver aferido o seu caráter por ela e conhecido os seus defeitos enquanto ainda havia oportunidade para arrependimento e correção. Mas a fim de conseguir o favor do mundo, puseram de parte os preceitos de Deus e ensinaram outros a transgredir. Esforçaram-se por compelir o povo de Deus a profanar o seu sábado. Agora são condenados por aquela lei que desprezaram. Queridos, a Bíblia diz que quando tocar a sétima trombeta, o céu vai se abrir. E vamos ver os vislumbres da Nova Jerusalém. Vamos ver a lei de Deus sendo aberta pela mão de Deus às duas tábuas de pedra. Eles vão ler os dez mandamentos. Muitos vão se revoltar contra os seus líderes religiosos. Muitos vão se lançar sobre eles, agarrá-los, dizendo vocês nos enganaram, vocês nos mentiram para nós, porque nós não guardamos o sábado, porque vocês disseram que o sábado tinha sido abolido. Nós desprezamos a lei de Deus, porque vocês disseram que a lei tinha sido abolida. Nós fomos enganados. Mas tarde demais, irmãos. A porta da graça está fechada. Isto vai acontecer quando a sétima trombeta for tocada. O que mais vai acontecer quando a sétima trombeta for tocada? Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse, capítulo 10. Vejam o que mais ocorrerá. Aqui lemos no capítulo 10, o verso 7. Todos acharam? Apocalipse, capítulo 10, e o verso 7. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta. Está fora de contexto ou está dentro do contexto? O que é que nós estamos pregando? A sétima trombeta. O que vai acontecer? Primeiro, a lei de Deus será estampada no céu. Ímpios e santos terão que ler os dez mandamentos. Os santos leem os dez mandamentos com alegria, porque eles amam a lei de Deus. Mas os ímpios leem os dez mandamentos com terror e com gemidos, porque estão perdidos. Mas depois disso, irmãos, o que vai acontecer? Na sequência, verso 7, do capítulo 10. Leiam comigo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como foi anunciado aos profetas e aos seus servos. Deus não é um Deus de segredos, irmãos. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, diz que nós, cristãos, somos a carta aberta de Deus. Carta aberta. Onde você vai, você é uma carta aberta para ser lida pelos homens. Mas Deus tem, não muitos, mas um segredo. E a palavra de Deus diz qual é o segredo que Deus guarda às sete chaves. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Qual é o segredo que Deus guarda às sete chaves e que Ele vai revelar? Mateus capítulo 24 e o verso 36. Mateus capítulo 24 e o verso 36. Quando todos acharem, vamos ler. Mateus 24 e o verso 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Ninguém sabe o dia e a hora da volta de Jesus. Nós sabemos qual é o milênio da volta de Jesus. É o sétimo. Ele vem no começo desse sétimo milênio. Está para voltar. Nós não sabemos o dia e a hora nem o mês. Mas, queridos, Deus vai revelar o dia e a hora. Quando tocar a sétima trombeta, a lei de Deus a estampada no céu e agora ouve-se uma voz como voz de trovão. Os ímpios ouvem um barulho como trovão. Os salvos e santos em Jesus Cristo entendem que é a voz de Deus. Eles conhecem essa voz. Eles entendem o que a voz fala. Eu quero ler a descrição que está deste grande acontecimento no livro O Grande Conflito. também, irmãos. O livro O Grande Conflito no mesmo capítulo 40 e na página 640 diz assim A voz de Deus é ouvida no céu declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e estabelecendo o conserto eterno com o seu povo. Semelhantes a estrondos do mais forte trovão suas palavras ecoam pela terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir com o olhar fixo no alto. tem o semblante iluminado com a sua glória brilhante como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles e quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus santificando o seu sábado há uma grande aclamação de vitória e então surge logo no oriente uma pequena nuvem negra aproximadamente da metade da mão de um homem é a nuvem que rodeia o Salvador e que a distância parece estar envolta em trevas o povo de Deus sabe ser esse o sinal do filho do homem em solene silêncio fitam-na enquanto se aproxima da terra mais e mais brilhante e gloriosa até se tornar grande nuvem branca mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do conserto Jesus na nuvem avança como um poderoso vencedor queridos Deus vai revelar o dia e a hora da volta de Jesus nós não sabemos hoje muitos dizem que o pastor Samuel Ramos ele está pregando dizendo o dia e a hora da volta de Jesus se eu soubesse seria falso porque vocês não poderiam acreditar mesmo que eu sonhasse e dissesse para vocês Deus me deu um sonho e me disse qual é o dia qual é o ano qual é a data seria falso porque nós não sabemos Deus vai revelar o dia e a hora da volta de Jesus quando for tocada a sétima trombeta mas a porta da graça já se fechou quando for quando for tocada a primeira trombeta irmãos e a terça parte das árvores for queimada a porta da graça já está fechada Jesus já lançou o incensário sobre a terra não há mais intercessão mas quando Deus anunciar na sétima trombeta o dia e a hora da volta de Jesus será um regozijo uma explosão de alegria dos santos de Deus a olharem para o céu enquanto os ímpios estão apavorados queridos Deus é bom Deus não nos abandona Deus não impede que você passe pelo vale da sombra da morte mas Deus anda com você no vale da sombra da morte Deus não impede que você passe por águas que parecem que vão te afogar mas ele está com você ali dentro da fornalha de fogo ele permite que você passe pela fornalha de fogo mas ele está com você Deus não nos abandona ele voltará para nos buscar Jesus Cristo virá com todos os anjos e nós ouveremos ouveremos como ele é e todos os anjos com ele recolherão os salvos como dizem Mateus 24 verso 30 e 31 todos ouverão olhos de amor e olhos de ódio a diferença é que aqueles que abraçam a Jesus e amam a Jesus olharão para Jesus com alegria dizendo finalmente Jesus finalmente o senhor chegou eles estarão felizes exultantes rejubilando de alegria porque estarão contemplando o rosto glorioso de Jesus e ao contemplarem serão transformados no abrir e fechar de olhos de mortais para imortais a glória de Jesus fulmina os ímpios e transforma os santos de mortais para imortais de corruptos para incorruptos e os mortos em Cristo ressuscitam já glorificados já imortais e seremos arrebatados com o senhor Jesus essa é a bendita esperança que nós temos não existe algo mais majestoso mais grandioso do que este evento da volta de Cristo irmãos o cristianismo ele não termina em fracassos a morte de Jesus Cristo não foi o último capítulo da história do cristianismo o túmulo de Jesus não está selado com a pedra romana com o selo romano não o túmulo de Jesus foi aberto ele está vazio ele ressuscitou ele está vivo mas a história do cristianismo não termina aí a história do cristianismo diz que Jesus subiu ao céu mas ele não nos esqueceu ele vai voltar não se turbe o vosso coração João 14 1 a 3 credo em Deus credo também em mim na casa do meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu não vou lutar eu vou preparar vos julgar e voltarei e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver vós também estejais Jesus vai voltar eu não tenho nenhuma dúvida até os ímpios até os incrédulos estão olhando os acontecimentos do mundo e estão dizendo está tudo diferente nunca aconteceu isso nunca estivemos desse jeito o mundo não aguenta mais irmãos o mundo não aguenta mais por isso que as revistas estão dizendo que o Papa Francisco é o Papa do fim do mundo vocês sabiam disso? não somos nós as próprias revistas estão dizendo o Papa Francisco é o Papa do fim do mundo queridos as pedras estão clamando é o fim do mundo mesmo Jesus voltará o dia e a hora você e eu não sabemos mas temos que estar prontos hoje hoje é o dia da salvação hoje é o dia da confissão hoje é o dia da reconcilia não é amanhã Satanás ele sempre nos sugere para amanhã amanhã deixa para amanhã você tem tempo você é jovem não precisa de tanta pressa o pastor está muito apressado não se apavore não você tem tempo você é jovem não, você não tem tempo você pode morrer hoje hoje é o dia da salvação é o dia da confissão é o dia de pedir perdão queridos o meu convite é para que todos aqui abracem Jesus confessem os seus pecados reconciliemos-nos uns com os outros Jesus Cristo vai voltar e vai nos levar ao céu está muito próximo este momento ir para a casa do pai eu posso ouvir o pai dizendo filho volta chegou a hora chegou a hora busque aqueles que são meus filho já chegou a hora desce 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 logo e busca aqueles que são meus que eu comprei com o sangue do meu filho Jesus Cristo Jesus virá querido irmão querido irmã querido amigo você está sendo convidado abraçar a Jesus nós queremos agora fazer uma oração com vocês pai querido que estás nos céus nós queremos que nenhum se perca dos que aqui estão pai nenhum porque Jesus morreu por todos derrama o Espírito Santo sobre todos que o Senhor nos dê o arrependimento e reconciliação uns com os outros e com Jesus em nome de Jesus pedimos amém amém